Música Após ser aprovado na Assembleia Legislativa, o governo de Santa Catarina sancionou a lei que torna cursos profissionalizantes e os técnicos como essenciais. A intenção é manter a atividade profissional mesmo diante de situações de estado de calamidade pública. A proposta é do deputado Gessé Lopes. O parlamentar defendeu a matéria por entender que é um elo essencial para a corrente econômica do Estado.